O desembargador Cavalcante, o desembargador nosso decano da Corte, o desembargador juiz federal, o desembargador nosso amigo Gleidson também, Gleidson II, o desembargador Daniel, o desembargador Feitosa, de ladozinho Amunst, o desembargador Rogério, e também o desembargador Edilberto, o desembargador Wilker Macedo, e o doutor Pedro, nosso diretor-geral. Senhor, nós começamos a nossa sessão de hoje, às 8 horas da manhã, e nós já julgamos processos, tanto na parte judicial como na parte administrativa, e suspendemos a sessão no final, suspendemos a sessão, e agora nós estamos retornando à sessão para concluir e fazer o encerramento da sessão. Eu queria só fazer um pequeno agradecimento aos nossos representantes das instituições que estão aqui presentes, senhoras e senhores, magistrados, magistradas, servidoras e servidores deste Tribunal Regional Eleitoral, e todas as autoridades presentes nessa sessão. É com grande satisfação e com senso de dever cumprido que faço esse pronunciamento para celebrarmos a conclusão de mais um pleito eleitoral em nossas cidades, caso Fortaleza e Calcaia. Hoje, reconhecemos o esforço e a dedicação de todos aqueles que tornaram possível a realização das eleições nos 184 municípios cearenses, no primeiro turno, um evento fundamental para a consolidação da democracia em nosso país, e agora nós estamos, no segundo turno, finalizando dois municípios que são Calcaia e Fortaleza. O Brasil, hoje, realizou o segundo turno em 51 cidades. Implica dizer que essas 51 cidades têm um total superior a 200 mil eleitores, o que possibilita a realização de segundo turno. Para alcançar o êxito nas eleições, tanto no primeiro turno quanto no segundo, em um Estado tão importante como o nosso, o Ceará, foi realizado um trabalho coletivo que envolveu mais de 100 mil pessoas. E aqui, por medida de justiça, nós temos que citar os nossos colaboradores, as pessoas que nos ajudaram, as instituições que nos ajudaram. E é interessante a gente citar, por exemplo, cada um. No caso, eu inicio pelo nosso general Pinto Sampaio, comandante da 10ª Região Militar, representando o Exército Brasileiro. E aqui nós temos a relação das pessoas, aqui nós temos a Força Pública. No primeiro turno, nós trabalhamos com quase 25 mil homens. E agora, no segundo turno, nós trabalhamos com cerca de 12 a 13 mil pessoas. A Polícia Federal nos cedeu 185 homens. A Polícia Rodoviária Federal, 49. A Polícia Militar do Estado do Ceará, e no primeiro turno, cedeu 21 mil homens. Agora, quase 10 mil homens. A Polícia Civil, 523. A Pé-Force, 79. A CGD, 126. Os Bombeiros Militares, 295. A MC, 60. A Guarda Municipal de Fortaleza, 108. O Exército Brasileiro, 800 homens. E outras coordenadorias, um total de 605 pessoas. Nesse, totalizando mais de 12 mil pessoas, quase 13 mil pessoas foram mobilizadas para a realização do segundo turno de eleição para o Estado do Ceará. Ainda hoje pela manhã, recebemos a ligação da senhora ministra Carmen Lúcia, e indagava como estava o Estado do Ceará. Graças a Deus, nós informamos que estava tudo transcorrendo na imperfeita normalidade. Graças a Deus. E agora, daqui a pouco, eu vou ligar para ela e já dizer que encerramos e tudo com as bênçãos de Deus e do Padre Cícero. Tudo correu normal, como nós esperávamos. A nossa logística foi feita de maneira esmerada. Só para os senhores terem uma ideia, citando um pequeno caso, pequeno exemplo, na transmissão das mídias para a totalização da transmissão. O doutor Halley é o nosso procurador-geral de Justiça. Seja bem-vindo. Nós, em Calcaia, só tinha um posto de transmissão. Nós aumentamos para 22 postos de transmissão. Aí entrou a polícia militar com as motos, mais de 30 motos. Eu acho que foram quase 54 motos do raio. E ela transmite, pega a mídia e transmite para... Ela sai daqueles postos. Aqui nós temos cerca de 6 mil sessões entre Calcaia e Fortaleza. Então, esses policiais militares, com as motos, eles percorrem, pegam as mídias naqueles pontos, locais de votação, e levam para o ponto de transmissão. E lá eles fazem a totalização. Então, senhores e senhoras, por isso quero começar expressando a minha gratidão, na qualidade de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, do nosso Estado do Ceará, a cada um dos magistrados e magistradas, servidores e servidoras, colaboradores e colaboradoras, estagiários e estagiárias do nosso regional, o trabalho árduo de vocês, que dedicaram horas e recursos, muitas vezes abdicando de momentos de lazer ao lado de sua família. Esse trabalho foi essencial para que tudo transcorresse de forma normal, com transparência, com legitimidade, com eficiência, e a nossa sociedade, que paga os nossos impostos e que paga os nossos salários, elas esperam nós, a sociedade espera isso de nós. Vocês são os verdadeiros pilares deste processo democrático e o seu comprometimento não passou despercebido. Agradeço, em nome de toda a sociedade cearense, a cada um de vocês, que se mostraram incansáveis na busca pela excelência. Preciso inaltecer a equipe gestora deste regional, que realizou a descentralização administrativa, permitindo uma gestão ágil e eficaz, destacando de forma inédita a organização de mais de 220 pontos de transmissão de resultados e 18 antenas via satélite espalhadas em mais de 5.500 locais de votação, foi realizada ainda uma grande força-tarefa para distribuir mais de 26 mil urnas em todo o estado do Ceará, no caso específico, mas, precisamente, Calcaia e Fortaleza. Além de nossa equipe, é importante destacar o trabalho em parceria com as forças de segurança. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, ABIN, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Perícia Forense, além do Ministério Público, Defensoria Pública da União, Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, Autarquia Municipal de Trânsito e Guarda Municipal. O empenho de todos foi fundamental para garantir não apenas a integridade do pleito, mas também a segurança de todos os envolvidos. a união de esforços entre diferentes instituições reforça a importância do diálogo e da cooperação mútua em prol de um objetivo comum, a realização de eleições justas e democráticas. Por fim, agradeço também aos mesários e mesárias, auxiliares de eleição e de mais convocados, candidatos e candidatas, eleitores e eleitoras que participaram ativamente deste processo, fazendo valer o direito de voto e contribuindo para a construção de um futuro melhor para as nossas cidades. As eleições não são apenas um evento, mas um verdadeiro exercício de cidadania e cada um de vocês desempenhou um papel fundamental neste contexto. O sucesso desta jornada deve ser celebrado e lembrado, mas também traz consigo a responsabilidade de continuarmos a trabalhar em prol de uma democracia cada vez mais sólida e participativa. Vamos seguir juntos, fortalecendo nossos laços e o compromisso com a transparência e a ética em todas as etapas do processo eleitoral. Agradeço, por fim, a todos por suas contribuições e pela confiança depositada em nosso trabalho e possamos juntos continuar a escrever uma história de sucesso e respeito à democracia em nosso país, Brasil. Muito obrigado a todos. O embarrador Gleitos quer fazer o uso da palavra. Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra, mas eu vou ser sucinto até em respeito à fala de V. Exª, que já foi abrangente, mas para reproduzir e subscrever os agradecimentos que V. Exª acaba de fazer às instituições que participaram desse processo desde o início, eu cito sempre o marco temporal do cadastramento. E de lá para cá não se tem tido trégua. Assim, aconteceu no processo de registro e candidatura e finalizando com a propaganda e, por último, o pleito eleitoral, propriamente dito, realizado no domingo de hoje. Então, vai aqui os meus agradecimentos, os agradecimentos da corrigedoria feitos pelo presidente que eu acabo de subscrever, dizer que sem a participação de senhores e das instituições que V. Exª conduzem, seria impossível ter o êxito que nós alcançamos. Obrigado. O Ministério Público deseja o Procurador da República, o Procurador Regional Eleitoral, doutor Samuel Miranda. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a V. Exª, a toda a corte pelo trabalho realizado. Acho que, hoje, estamos concluindo aquilo, como o desembargador Leidson disse, que começamos lá no início do cadastro e passamos por toda a campanha, a preparação para a eleição. Então, hoje, é o culminar de um processo que chega ao seu fim com o apoio decisivo de diversas instituições. eu, pela manhã, fiz a saudação dos promotores eleitorais, o papel decisivo que eles tiveram, também dos juízes. E, hoje, aproveitando aqui a presença dos principais representantes das forças de segurança, eu gostaria de enaltecer também o trabalho deles, que foi um trabalho fundamental, seja do Exército, e aí contamos com a colaboração do general comandante da 10ª Região Militar, seja da Polícia Federal, da Secretaria de Segurança Pública e todas as suas vinculadas. Foi uma eleição muito difícil, a eleição municipal já é difícil, por excelência, mas essa era uma eleição bem conturbada e, graças ao trabalho das forças de segurança, a gente conseguiu garantir que a população tenha tido tranquilidade para escolher seus candidatos sem coações e sem perturbações da ordem e da tranquilidade. Então, é o momento de enaltecer o trabalho de todas essas instituições em as quais o TRE não teria conseguido chegar a esse bom resultado. E, sobretudo, a V. Exª e demais integrantes da Corte que se esmeraram para fazer um trabalho célere e muito idôneo de condução desse processo eleitoral. Obrigado. Muito obrigado. Posso procurar do Regional Eleitoral e, como nós ainda estamos na sessão, invocando aqui a proteção divina, eu dou por encerrada a sessão e convido a todos os presentes para comparecer no segundo andar lá na sala do Lioz, onde a gente vai fazer o acompanhamento da apuração. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. e aí o